Música Você com sobrepeso na corrida, você vai gerar sim um maior impacto a cada passo Por que? O seu corpo vai gerar uma maior aceleração contra o solo É aquela questão do peso, gravidade, aceleração do seu corpo contra o solo Quanto mais pesado você for, maior essa aceleração do seu peso contra a gravidade Ou contra o solo, tá bom? Então, vai te salvar esse tênis mais largo que você está com sobrepeso? Não necessariamente Mas se você estiver com sobrepeso, com uma boa técnica, um corpo forte Você não precisa necessariamente escolher um tênis mais grosso Você pode sim trabalhar com um tênis mais fino Desde que o seu corpo esteja adaptado a absorver esse impacto Tenha uma boa técnica e um bom movimento, tá bom? Treine o seu corpo pra isso Ah, e se der pra perder o peso, diminuir esse peso vai facilitar muito a sua corrida, tá bom? Tchau! 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 Tchau!